Gostaria de mostrar pra vocês Algumas coisas aí que o chat Andou me marcando Na rede social Twitter Vamos ver Ó Caralho, isso aí é maluquice, né, meu? Esses caras que se jogam de montanha Porra, cara Quem foi o primeiro Cara a fazer isso, tá ligado? Eu já acho uma insanidade Alguém fazer isso hoje, patrocinando Pela Red Bull Agora imagina o primeiro cara Falou, pô, peraí, se eu botar essa roupa E me jogar aqui igual um esquilo Será que eu vou voar? E aí descobriu que não E aí a segunda descobriu que não E aí depois da Centésima descobriram que sim Eu faço isso e depois acordo Cara, eu tenho um sonho recorrente Eu tenho um sonho recorrente Que é meus dentes caindo Aconteceram alguma coisa E isso significa morte Fui pesquisar Alguma coisa de morte E eu sonho isso desde criança É morte na família E ninguém morreu Uma hora vai morrer Então uma hora vão acertar E o outro é Que eu tenho um sonho recorrente É que eu tô descendo escada Muito rápido Tipo assim, eu tô pulando as escadas Eu não tô descendo degrau por degrau Eu tô assim, dez degraises Mais cinco degraises Sabe? Eu tô voando assim Descendo as escadas muito rápido É um sonho recorrente também É morte também? Ó, ó esse crocs que bonitinho Você tem um paio de crocs Você precisa desses Introduce o set de construção Esse set de construção Vem com um saco de excavador E dois tracos Estas são perfeitos para a praia Ou se você só quer Tonkas nos seus pés Usaria esse? Pô, legal pra caralho Legal pra caralho Tudo bom? Bom demais Bom Ué, senhor, você mora aqui? Moro, ué Mora aqui em cima aqui Ué, você é filho de quem? Sou filho do Vanice Que mora aqui em cima O coveiro Ué, o coveiro O coveiro de cima aqui? É, ué Ele mesmo Ué, cunha demais seu pai Eu vou lá todinho Eu tô achando Eu tô achando Nós é primo, viu? Ô, Sô Trouxe um pãozinho de queijo Aqui pra não harmonizar Com esse vinho bom aqui, ué Ué Pão de queijo Ué Toda vez que eu viajar Vê as caras Todo vinho Escuta esse modão aqui Nú, estranho É bom demais Quem é que toca isso aí? Tonica de nu Ô, Sô Você aceita um queijinho Leite de morcego E eu mesmo tirei Ô, Sô Esse vinho tá bom Mas vamos fazer um pacto? Não, Sô Eu tenho que ir embora Minha mãe falou pra eu não pegar muita friagem Ué, você vai fazer uma desfeita dessa? Boa noite aí Vamos mandar um abraço pra pessoal lá Ô, muito bom esse vídeo, cara Ué, vamos fazer um pacto Leitinho de morcego Caralho, que vídeo bom, mano Ah, pra ligar Beleza, mano Ué Botei pra ligar Botei pra ligar Ó, ó Peraí Começou E pra desligar? Mas e agora pra desligar, mano? Como é que... Como é que desliga? Pra ligar? Esse ventilador está ligado até hoje Miau, miau E eu tinha parado de dar aqui a Davi News Que é as informações do dia sobre o Davi Mas eu tenho novas Davi News Irmã de Davi Em uma entrevista recente Disse Que Davi tem uma assessoria de 40 pessoas E acha pouco É, notícia 2 aqui, hein Davi não teve seu contrato renovado com a Globo Léo Dias informou hoje A Globo não renovou com Davi Davi em crise Perdeu tudo morando de aluguel E virou um meme, né? Virou um meme Ó, essa dancinha dele aí, ó Foi muito bom Lembrando, hein, chat Muita gente aparecendo agora Falando Caralho, Sid Me falaram Minha namorada falou Não sei o que Entrei aqui Pra ver se é verdade Sim, é verdade Você dando um sub-gift Hoje na live Você ganha 3 meses De Apple TV Não Mandou uma inscrição Ou presenteou Alguém aí do chat Com uma inscrição Ganha uma Apple TV Plus 3 meses, tá? 3 meses Aproveita Quando você mandar o sub-gift Vai aparecer isso aqui, ó No chat pra você Tá? Tá? Vai aparecer isso aqui Aí você clica em resgatar Eu juro que nada Vai te preparar pra última Essa semana Eu tava conversando com um amigo E decidi pesquisar Oi, oi Sid Fiquei sabendo Que tem uma novidade E vim correndo pra live Legal Você finalmente pagou O IPTU? Não E não vou pagar Porque eu tenho quase certeza Que eu já paguei Dois IPTU no ano Tem coisa errada Pra todas as bandeiras De municípios brasileiros Então já deixa o like E me segue Porque foi isso que eu descobri Nós temos bandeiras Obviamente Em Comic Sans Bandeiras pra você mandar Pra aquele seu amigo Que tem toque Bandeiras pra quem acha Que o minimalismo É a pior coisa Que já aconteceu Na humanidade Bandeiras pra quem acha Que o papel da arte É confundir Mano, olha essa bandeira, cara Carreiro da Várzea Trabalho Porra Como é que alguém Aprovou essa bandeira Isso aqui é inacreditável Bandeiras motivacionais Que mostram Que qualquer um É capaz De fazer uma bandeira E é claro Que uma bandeira Que erra o nome Da cidade Pô Errou o nome Da própria cidade, mano É Manuel com O Mas nada Absolutamente nada É capaz De te preparar Pra bandeira De Chapadão Do céu Olha aí Olha isso Olha isso Eu disse que nada Ia te preparar Pra última Já deixa o like Me segue se você Ama curiosidades E compartilha Com quem vai Curter esse vídeo Legal, legal Muito obrigado A Marcos Vinicius Que me marcou No vídeo Eu gostei Eu gosto de bandeira Gostei Opa, e esse aqui? 13 Quintos Cara, eu acho que eu nunca transei 13 vezes Nossa senhora, olha isso Se eu soubesse da promoção Tinha dado os 10 Gifts Em 10 contas diferentes Relaxa, mendigo Ela vai recebendo Hoje são uma família De 85 pessoas Sai do peito Neste estado Cara, minha família Tem 3 pessoas Chamando todos os corno Chamando todos os corno Chamando todos os corno